Olá pessoal aqui fala André Sugai e no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês o mockups design já inclui ele aqui dentro da categoria de mockups do ps downloads se vocês não conhecem o ps downloads ainda uma página que eu queria 14 anos atrás lá dentro do tutores photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design hoje a página já conta com mais de 500 links e o mockups design é um deles se vocês quiserem visitar tanto o mockups design quanto o ps downloads os links estão aí na descrição do vídeo vou abrir aqui o mockups design para você para vocês darem uma olhada é essa página aqui oferece uma série de mockups gratuitos quando a gente entra já tem aqui em cima algumas categorias que a gente pode escolher tem as redes sociais deles é contato como utilizar os mockups é sobre a licença dos mockups que são oferecidos aqui e um sobre sobre o site né falando mais sobre o site aqui a gente tem um campo de pesquisa também se você quiser pesquisar sobre um mockup é específico e aí quando a gente desce aqui eles vão mostrando para gente os mockups que estão disponíveis e aqui na parte de baixo eles dizem aqui são quatro arquivos psd no formato a4 a3 e a2 isso achei bem interessante que ele já te dá uma prévia e dos tamanhos que são oferecidos dos mockups é alguns mockups como esses aqui ó de pincéis são só quatro arquivos psd aqui esses arquivos de vela são seis arquivos psd então quando você achar um arquivo que você acha interessante é só você clicar em cima da miniatura aqui da imagem ele vai carregar a página do mockup dentro da página do mockup você também tem aqui ó o link para o about do site sobre a licença de uso é aquele mostra algumas imagens de preview aí do mockup para vocês saberem como que é o mockup e como que pode ser utilizado aqui embaixo tem uma explicação sobre o mockup é e aí vem o botão de download aqui no botão de download já diz aqui quantas vezes foi foi baixado esse arquivo e aí para baixar o arquivo é só clicar aqui no botão de download não tem segredo o site não pede nenhum tipo de cadastro não é preciso preencher nada nem fazer esse lugar ele vai para essa tela aqui e aí ele começa automaticamente aí o download do arquivo como vocês podem ver duzentos e cinquenta e dois megas aqui duzentos e é 252 megas esse esse mockup é um mockup bem grande eu vou cancelar aqui porque eu não quero baixar esse mockup mas como vocês podem ver são mockups bem grandes aí com qualidade bem alta é então a dica de hoje era essa pessoal espero que vocês tenham gostado desse site tenham gostado do vídeo se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha aí compartilhando as redes sociais marca os amigos comentem se você não tiver escrito ainda no nosso canal clica no botãozinho vermelho para se inscrever a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal e se você tiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do facebook aparece lá no nosso canal no youtube para conhecer tem mais de 1300 vídeos publicados tem bastante coisa aí para vocês se aprofundar em photoshop todos os dias eu publico dois vídeos diferentes um no começo da tarde outro no final da tarde no começo da tarde é sempre um vídeo voltado para photoshop é um tutorial uma dica uma indicação de download e no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com um design como esse que eu acabei de mostrar para vocês se você tiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no youtube quiser conhecer nossa fanpage o link tem na descrição do vídeo e na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog para as nossas redes sociais e também para nossa página lá no hotmart onde a gente vende algumas actions para photoshop então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto